Bom dia, bom dia, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus O que adianta ter as mãos e não poder tocar? Do que adianta ter ouvidos e não escutar? Do que adianta ter um corpo e não se movimentar? Do que adianta? Oh, glória Do que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto estás O meu Deus se movimenta ao som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina seus ouvidos pra me escutar Oh meu Deus, ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Faz seu povo entender que em meio ao silêncio está Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui, mal tem que cair E profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há Oh glória Aleluia Não há outro como ele Salmos 25, amém? Vamos começar a nossa leitura? Oh glória Espírito Santo de Deus Adentra neste lar, nesta casa, Senhor Aonde esta pessoa está me assistindo, ouvindo a minha voz Senhor, vai com teu Santo Espírito, Pai Enche com a tua presença o ambiente, Senhor Faz do dia desta pessoa um dia mais do que abençoado Para a glória e louvor do teu Santo Nome Jesus é o que eu peço a ti Aleluia Vamos lá? Salmos 25, o título do Salmos 25 diz assim Davi roga a Deus que livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados E o Salmo 25 começa assim A ti, Senhor, levanta a minha alma Deus meu, em ti confio Não me deixes confundido Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim Na verdade, não são confundidos os que esperam em ti Confundidos serão os que transgridem-se em causa Faz-me saber os teus caminhos, Senhor Ensina-me as tuas veredas Guia-me na tua verdade E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação Por ti estou esperando todo dia Lembra-te, Senhor, das minhas misericórdias e das tuas benignidades Porque são desde a eternidade Não te lembre dos pecados da minha mocidade Nem das minhas transgressões Mas segundo a tua misericórdia Lembra-te de mim por tua bondade, Senhor Bom e reto é o Senhor Pelo que ensinará o caminho aos pecadores Guiará os mansos retamente E aos mansos ensinará o seu caminho Todas as veredas do Senhor são misericórdia A verdade para aqueles que guardam o seu conserto E os seus testemunhos Por amor do teu nome, Senhor Perdoa a minha iniquidade Pois é grande Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher A sua alma posará no bem E a sua descendência herdará a terra O segredo do Senhor é para os que o temem E lhes fará saber o seu conselho Os meus olhos estão continuamente no Senhor Aleluia Pois ele tirará os meus pés da rede Olha para mim e tem piedade de mim Porque estou solitário e aflito As ânsias do meu coração se tem multiplicado Tira-me dos meus apegos Olha para a minha aflição E para a minha dor E perdoa todos os meus pecados Olha para os meus inimigos Pois se vão multiplicando E me aborrecem com ódio cruel Guarda a minha alma e livra-me E não deixes confundido Porquanto confio em ti Guarda-me a sinceridade e a retidão Porquanto espero em ti Redime, ó Deus A Israel De todas as suas angústias Aleluia Glória a teu nome Jesus Não há outro igual a ti Não há outro Não há Glória a glória E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há Ele está aqui Oh glória Sua resposta é fogo sobre alta E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Oh glória Eu sinto a glória dele aqui nesta manhã Oh aleluia Irão reconhecer Irão reconhecer E terão que confessar Que só há um Deus Em toda terra e céu E outro igual não há Não há outro Deus Não há outro Deus Como a ti Senhor Não há outro Deus Como a ti Pai Não há outro Deus Como a ti Senhor Não há outro Deus Não há maior Não há melhor Não há outro Não há outro Além de ti Senhor E nossa confiança Está em ti Nós te adoramos Nós te glorificamos Não há outro igual ao Senhor Nosso Deus Aleluia Aleluia Oh glória Que o Espírito Santo de Deus Esteja contigo Neste dia E que o seu dia Seja mais do que abençoado Para a glória e louvor Do santo nome Do Senhor Jesus Que Ele te guarde Debaixo da sombra Das tuas asas Amém Eu te espero amanhã Para Salmos 26 Eu conto com a tua presença Amém Um beijo da minha alma Até amanhã Neste mesmo horário Amém Amém Amém